Com muito prazer que eu vos dou as boas-vindas à 21ª Sessão do Fórum Político da Reunião Internacional dos Estudos Políticos. Tenho aí uma mensagem do nosso Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa. Duas curtas palavras em português para saudar e agradecer na pessoa da Sra. Reitora da Universidade Católica Portuguesa e do Sr. Diretor do Instituto de Estudos Políticos a incansável experiência, porque é anual, de sucessão de uma iniciativa cheia de prestígio, com nomes altamente qualificados. Oradores, comentadores, responsáveis pela moderação, que prestigiam a Academia, prestigiam a ciência, prestigiam a apreciação de natureza histórica, como de natureza politológica, como de natureza sociológica, que imprime o cunho da excelência àquilo que é já uma realidade de que não prescindimos na sociedade portuguesa. Excelências, caros amigos, nesta época conturbada, rigo e no tema que temos a pandemia e também abordagens diferentes e a tragédia do Afeganistão, nós agora devemos poder perceber que o mundo livre deve mandar uma mensagem muito clara para a NATO, na União Europeia e também em qualquer organização democrática do mundo livre. Primeiro, uma mensagem clara de coesão, de unidade e de solidariedade baseada nos nossos valores. A liberdade e a democracia são indispensáveis ao mundo. Segundo, uma mensagem muito clara sobre os parâmetros, no sentido de continuar a enfrentar os desafios grupos colocados pela Rússia e pela China, na área Euro-Atlântica e também na China. Isso é extremamente importante. Terceiro, uma mensagem muito clara sobre a percepção ativa das nossas novas ameaças do terrorismo, à paz e à estabilidade no que respeita ao espaço estratégico atlântico europeu. Então, esta prioridade é absolutamente incontumável e, vendo o que aconteceu no Afeganistão, essas prioridades estão cada vez mais prometes. Quarto, uma mensagem sobre a nova ameaça da China. Temos que definir áreas de discordância e áreas também para um diálogo possível. Nós temos que fazer isso. Quinto, uma mensagem muito clara para reconhecer o papel vital de todos os nossos parceiros no mundo livre, reconciliando as locações de organizações como a NATO e também a sua área vizinhante e também todo o mundo. Se é verdade, por exemplo, no caso da NATO, no franco-este e oeste, no Sahel, na África Central, são áreas muito vulneráveis. Isso quer dizer que a África mais cedo do que a América do Sul ou a Ásia, hoje, no futuro, tornou-se um epicentro do terrorismo islâmico com a Federação Russa. Ali, presente, Excelências, caros estudantes, caros amigos, gostaria de acrescentar aqui duas ideias-chave que têm a ver com a mensagem de unidade, coesão e solidariado. Primeiro, a relação entre a NATO e a União Europeia. Os Estados Unidos tiveram sempre lado a lado na expansão com o êxito da democracia e também alcançaram a paz na sua envolvente, com altos e baixos, claro. Mas o êxito desta aliança, durante sete décadas, pode-se medir pelo desenvolvimento económico-social das suas populações, a conciliação dos seus regimes democráticos e também o fortalecimento das suas instituições que resistem a choques e concorrências. Isso quer dizer que nós resistimos com êxito a todas estas tensões e também isso deu aso ao alargamento da União Europeia. Não devemos esquecer isso. Nós devemos muito, no mundo livre, esta aliança verdadeiramente única dos Estados Unidos e Europa. Nós devemos muito também à NATO quando falamos da União Europeia. e não há qualquer razão para fragilizar este elo transatlântico. Quando nós percebemos que precisamos de o fortalecer. Não se deve confundir a arrogância com o poder e também ceder a aspirações para uma autonomia regional. E também temos que ver onde é que nos intervimos já há muito tempo. Como no Afeganistão, temos que realinar posições quando for preciso e temos que aproximar as instituições aos cidadãos. E é aí que os meus comentários têm a ver com outra questão que vou examinar. É a segunda ideia-chave. Estou olhando para o mundo livre, a União Europeia e outras organizações do mundo livre, não só como alianças sólidas políticas e militares, mas também como comunidades pluralistas de segurança na nossa memória. E esta dimensão política e ideológica explica a sustentabilidade da aliança atlântica entre os Estados Unidos e o Canadá e a Europa. E também houve fases de reconfiguração durante as quais nós passamos também. Mas a verdade é que nós nos alinhamos nesse combate pelo mundo livre com outros parceiros e também conseguimos construir sistemas similares. Chegamos a um certo rapprochamento em que nós também adotamos e confiamos em certos procedimentos. que nós estamos unidos por um sentido de solidariedade e de identidade coletiva. E a razão pela qual, por exemplo, a NATO pôde também dominar a sua democracia antiga, ou novas democracias. E chegamos à terceira questão, se os sistemas políticos, como já é o caso, não se ajustam aos novos desafios, ou então não se tornam obsoletos e deixam vazios onde o radicalismo, o populismo também se pode aproveitar. Mas elas são visíveis e, às vezes, com as mensagens ditas democráticos, que não são nada democráticos. Ou então, a atitude de certas pessoas que manifestam indiferença ou xenofobia. Não há qualquer aliança democrática que pode ter êxito sem o apoio das populações e dos sistemas democráticos sólidos. Portanto, eu volto onde eu comecei. Muito obrigada à Universidade Católica Portuguesa e ao Instituto de Estudos Políticos, onde o professor Espada recebe e renova todos os anos a mensagem do mundo livre, a mensagem do mundo livre, quero mandar a minha mensagem de gratidão para o vosso trabalho. Porque este trabalho é muito importante para a Universidade, é muito importante para estes jovens estudantes e também muito importante para Portugal. Muito obrigada. 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 E agora a palavra à professora Isabel Capoagil, a reitora da Universidade Católica Portuguesa. Sr. Diretor do IEP, professor João Carlos Espada, doutora Rita Brito, caros palestrantes, caros professores, estudantes do IEP e de outras universidades. É com particular alegria que hoje, 17 meses após um dos eventos mais inesperados do nosso tempo, vejo esta sala do Hotel Estoril Palace cheia de participantes neste importante fórum global que o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa vem organizando há três décadas. Aqui sente-se de forma real e perceptível a energia que antecede os grandes debates. Porque na verdade a Universidade é isso mesmo, um santuário do debate livre e da perspectiva plural que nas condições de hoje antecipa o amanhã pensando estrategicamente o desenvolvimento da sociedade e capacitando os profissionais do futuro. É por isso relevante que após a suspensão do tempo se relançam amanhã e que este projeto se faça de forma comparada, porque nenhuma nação existe isolada nem mesmo as insulares e que se faça também de perspectivas distintas. O Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa afirmou-se de forma sustentada como honest broker do pensamento democrático em Portugal e quero cumprimentar e agradecer ao professor João Carlos Espada, ao seu diretor, o trabalho notável que tem feito ao longo de quase três décadas de instituto, certamente três décadas de Estoril Political Forum. E enquanto, dizia honest broker do pensamento democrático em Portugal, tem lançado o debate formando cidadãos capazes de pensar estratégica e responsavelmente o futuro. Estratégia e responsabilidade são duas palavras cruciais nesta equação. São elas, na verdade, que orientam a formação que é dada na UCP, na Universidade Católica. E são elas também a exigir as alianças que, perante os perigos para o exercício da democracia no tempo presente, serão determinantes para a subsistência daquele que é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. Estou realmente encantada de vos receber aqui, porque se pensamos onde estamos, e se é este lugar onde este seminário tem lugar, que é o importante para começar o hotel do palácio. O hotel do palácio é realmente muito importante na história do século XX, porque testemunhou também certos acontecimentos escossais. Aqui temos o aniversário da Carta do Atlântico e também temos que praticar as pequenas alianças de trocas académicas e isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso conhecimento. E as alianças também nos permitam desenvolver projetos e dar azo ao permitir um futuro mais prometedor. A NATO, a União Europeia, também pode ser uma aliança das nações. Roosevelt nos diz que uma nação será sempre incompleta sem aliança. Isto é, temos que sempre tentar alcançar mais perfeição. Um grande filósofo nos disse que para precisarmos de uma democracia que possa sobreviver, ela também tem que cultivar a imaginação, a capacidade de imaginar é que foi tão importante para a nossa literatura. Isso faz com que as democracias possam sobreviver e isso também encoraja o pensamento crítico, o que nos permite lidar com os problemas do mundo. Eu os convido a considerar a ter em conta o trabalho da imaginação para encarar melhor o futuro e agora posso vos dizer que isto é muito importante. Ontem, por exemplo, eu vi o último filme de James Bond, a 20ª saga de James Bond e um comentário sobre a nossa época. A intriga também tem a ver com ameaças iminentes ao nosso mundo e a antecipação de uma catástrofe iminente. a democracia e a história, a intriga e também o espectador sabe que, no fim, o Bond e o M6 vão fazer com que a democracia possa se manter e o Estado de Direito vai sempre prevalecer sobre o autoritarismo e a repressão. Enfim, até agora. E, portanto, aqui no filme No Time Para Morrer, No Time Today, o Bond é envenenado pelo vilão e de tal maneira que ele vai poder matar qualquer pessoa, aquele Tucano. Portanto, aí o Bond morre. Mas vai haver um outro 007, mas não será o Bond. Mas por que é que Hollywood mata o Bond? Talvez porque na nossa época nós não precisamos de um herói ortodoxo, bem vestido e que mata os vilões, os maus. Portanto, aí é uma pessoa que gosta de animais, que bebe quando ele está em serviço. Enfim, agora um herói que não é tão ortodoxo. E aqui temos um ponto de transição para as sociedades democráticas. A saga se adapta à nossa sociedade em transição. Já não é tão robusto, tão forte o regime que escuta várias vozes que tentam manter uma vida decente entre tantas dissensões e que permite aos seus constituintes de garantir um futuro melhor para todos. Eu espero que nós todos podamos fazer do nosso melhor e que o nosso fórum poderá também nos encorajar a continuar como uma coligação dos Willings. é agora com grande prazer que dou a palavra ao diretor do Instituto para os Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, professor João Carlos Espada. Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, professora Isabel Capelo Agil, senhora Diretora do Instituto e Político Fórum, professora Rita Seabra Barito, senhores embaixadores, destinos convidados, senhoras e senhores, caros alunos, caros amigos, gostaria de começar por agradecer a presença de todos nesta 29ª edição do Instituto e Político Fórum. Um agradecimento muito especial e muito enfático, como todos seguramente partilharão, é devido à Sua Excelência o Presidente da República, pela sua tão amável, tocante e inspiradora mensagem, bem como à Senhora Reitora, pelas suas palavras tão amáveis e inspiradoras também, e pela sua presença tão simpática e amável e importante para nós. Muito obrigado por estar conosco. Pedia agora a vossa compreensão para usar a língua inglesa de forma a poder comunicar diretamente com todos os nossos convidados estrangeiros. Ladies and gentlemen. Senhores, bem-vindos à 29ª Línea Anual Internacional de Estudos Políticos, agora também chamada, como sabem, o Estreo Political Forum. É com prazer que vos informamos que estão a participar na maior reunião anual em Portugal de estudos políticos e, sim, com efeito, há quase 29 anos desde que tivemos a primeira reunião no Convento da Rábida em outubro de 1993. Na altura não éramos mais de 20 participantes. Tanto quanto sei, agora temos cerca de 600 pessoas que se registaram para participar presencialmente, para além de várias centenas que estão a acompanhar-nos online. é com prazer que vos informo agora que estamos a iniciar as celebrações do 25º aniversário do nosso Instituto de Estudos Políticos. de Estudos Políticos. Foi lançado no ano académico de 1996-1997. Uma celebração integral está a ser preparada para o próximo Estorio Political Forum, que será o 30º. Esperamos que tenha lugar em junho de 2022. Entretanto, esperamos poder distribuir uma versão preliminar de uma brochura, acerca do 25º aniversário, ainda durante esta reunião, mas, como digo, será uma versão prévia e espero que possa ser distribuída ainda durante um dos dias da conferência deste ano. E a celebração, propriamente dita, terá lugar depois em junho de 2022. Relativamente à reunião deste ano, o título, como sabem, é sobre o octagésimo aniversário da Carta do Atlântico, Estruturar uma nova aliança de democracias. Este título, certamente que não surpreenderá os amigos do Estorio Political Forum. Como disse o Sr. Presidente Marcelo Abel de Sousa, na sua mensagem de abertura tão tocante, se houve uma característica que define as nossas reuniões desde 1993, foi certamente o nosso empenho para com a democracia liberal, o Estado de Direito, comércio livre e uma economia de mercado. O terreno comum da Carta do Atlântico, de 1941, assim como da NATO e da União Europeia. Este terreno comum, já agora, é uma das características mais distintivas do hotel em que nos encontramos. Como também lembrou, e muito bem, a Sra. Reitora. O Estorio Palace Hotel foi o hotel onde estavam instalados os aliados anglo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial e foi também aqui que nasceu o personagem James Bond de Ian Fleming, de que a Reitora também teve a amabilidade de falar. Este terreno comum, naturalmente, que está epitomizado pelo patrono do nosso historial political forum desde o início, Winston Churchill, e tal como foi também e muito bem destacado pelo Presidente Marcelo Abel de Sousa. Senhoras e senhores, precisamente porque partilhamos este terreno comum da democracia liberal, que Winston Churchill foi o símbolo no século XX, e precisamente devido a este terreno comum, é com prazer que tivemos sempre connosco oradores e participantes de diferentes cores políticas. Tivemos conservadores, cristã-democratas, liberais, libertários, sociais-democratas e socialistas-democráticos. E sobre o tópico tão fundamental como é a União Europeia, temos tido federalistas e antifederalistas, os que eram a favor do Brexit e os que eram a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Nunca pedimos conformidade nestes nossos estudos, nestes nossas reuniões de estudos políticos, e certamente não é o caso também nessa 29ª reunião. Pelo contrário, sempre encorajámos uma controvérsia crítica entre diferentes pontos de vista opostos, desde, claro, que partilha o terreno comum de se defender o mundo livre. Mas sempre requerimos um respeito gentil pelas regras gerais de boa conduta. É isto que ensinamos aos nossos estudantes todos os dias. Precisamente porque não gostamos de fazer aquilo que os poderes centrais nos dizem, ou por nossa alergia contra comandos centrais, estamos compromidos com regras gerais e impessoais de boa conduta por oposição a ordens específicas arbitrárias de cima. Uma destas regras, por acaso, é a pontualidade. Vamos tentar começar sempre a horas e acabar a horas. Gostamos de chamar estas regras gerais as regras de cavalheirismo. São regras antigas que não foram concebidas centralmente, mas que evoluíram gradualmente através da interação. E, precisamente porque não foram concebidas por um poder central, afastam-se muito daqueles infelizes hábitos tribais que agora tendem a dominar ou infiltrar algumas universidades e canais de televisão, assim como as chamadas redes sociais. E sobre estas, como já disse em reuniões anteriores, tenho o prazer de não saber nada diretamente. Não as uso. E só sei o que se lá passa graças à amabilidade dos meus amigos. Algumas pessoas vão dizer ou perguntar a questão pós-moderna, como é que definimos cavalheirismo, as regras do cavalheirismo. Ou quem possa fazer a pergunta pós-moderna, como é que se define isso? Bom, eu, tal como disse também em reuniões anteriores aqui no Estoril, tenho o prazer de responder a essa pergunta com a definição de Karl Popper, que ele próprio mencionou há mais de 30 anos. Passo a citar. Os cavalheiros não se levam a eles próprios demasiado a sério, mas estão preparados para levar a sério as suas obrigações, nomeadamente quando a maior parte daqueles que estão à sua volta só falam dos seus direitos. Fim de citação. Ora, nos bons velhos tempos as pessoas costumavam chamar a isto civismo. E civismo, ou civilidade, era uma disposição geral que se aplicava às mulheres e aos homens, que na altura eram chamados apenas e apenas se se comportassem como devem ser senhoras e cavalheiros. E já agora, senhoras e cavalheiros, ou senhoras e senhores, é com prazer que vos informo que está disponível para todos os participantes neste evento uma cópia da notável Carta do Atlântico, assinada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt e pelo primeiro-ministro Wilson Churchill, no dia 14 de agosto de 1941, quando eles se encontraram no mar, em Placentia Bay, na Terra Nova. Iremos certamente discutir o significado desta Carta do Atlântico, nomeadamente o seu significado hoje em dia, e será discutido, como disse aqui, neste evento. De momento, gostaria apenas de lembrar, através de uma citação, como Churchill descreveu essa Carta do Atlântico no terceiro volume da sua obra de seis volumes acerca da Segunda Guerra Mundial. E já agora intitulava-se A Grande Aliança. E passo a citar Churchill. A importância profunda e de longo alcance desta declaração conjunta era aparente. O simples facto dos Estados Unidos, ainda tecnicamente neutros na altura, se terem aderido, juntado a uma potência beligerante do Reino Unido, e fazer uma tal declaração foi espantoso. A inclusão nesta carta de uma referência, que passo a citar, destruição final da tirania nazi, fim de citação, constituiu um desafio que, em tempos normais, teria implicado uma ação do tipo bélico. Finalmente, uma característica impactante foi o realismo. Era o realismo do último parágrafo, em que havia uma intimação clara, ousada, de que após a guerra, os Estados Unidos se juntariam a nós como polícias do mundo até ao estabelecimento de uma ordem melhor. Fim de citação. E te dá uma cópia da declaração ali no corredor e na sala. Se não encontrarem, peço a alguma das nossas assistentes que vos dará uma cópia da Carta do Atlântico. Ora bem, a Carta do Atlântico foi, de facto, o momento único da Segunda Guerra Mundial. Foi um compromisso tremendo para com a democracia liberal, em tempos em que a tirania parecia ser imbatível. Uma nova Carta do Atlântico, já agora, foi recentemente assinada pelo Presidente Joe Biden e pelo Primeiro-Ministro Boris Johnson, também no mar, na recimeira do G7, na Cornualha, na Grã-Bretanha, no dia 10 de junho deste ano. Também estamos ali fora a distribuir uma cópia deste texto, desta nova Carta do Atlântico, e contamos com os vossos comentários acerca do significado desta nova declaração conjunta anglo-americana no contexto dos novos desafios globais à democracia liberal. É também com prazer que lembro que vamos também dar aos nossos convidados um outro discurso conhecido na defesa da democracia liberal, quando a democracia liberal, mais uma vez, esteve em risco. Neste caso, a ameaça comunista. Estou-me a referir ao discurso do Presidente Ronald Reagan em Westminster em 1982, um discurso que fez ao Parlamento Britânico, quando anunciou o seu compromisso para a campanha global pela democracia. Portanto, também está ali uma cópia desse discurso que poderão consultar. Esse discurso levou à criação do National Endowment for Democracy dos Estados Unidos, em 1983, um fundo de apoio à democracia. Nós tivemos o privilégio e o prazer de ter connosco, neste Fórum Político do Estoril, o presidente fundador desse endowment, desse fundo, o nosso bom amigo Carl Gershman, que lembrará certamente esse discurso amanhã no jantar memorial George Washington, juntamente com Mark Plattner, editor fundador do Journal of Democracy, que nos deu o privilégio e o prazer de ser presidente do Conselho Consultivo Internacional do nosso Instituto de Estudos Políticos. Ambos estes convidados participarão no próximo painel, já a seguir, sobre o 80º aniversário da Carta do Atlântico, estruturar uma nova aliança da democracia, juntamente com o diretor do nosso Centro de Estudos Europeus do Instituto, o Dr. José Manuel Brão Rose, e com o diretor para a Espanha e Portugal da Fundação Conrad Adenauer, o nosso amigo Wilhelm Hofmeister, assim como o nosso amigo Amikai Megan, do IDC em Israel, que estará connosco através de uma ligação Zoom. Senhoras e senhores, espero sinceramente que apreciem esta reunião e agora com prazer e privilégio que devolvo a palavra à distinta diretora do nosso Fórum Político do Estoril, a professora Rita Seabra Brito. Muito obrigada. Muito obrigada, professor João Carlos Espada. Muito obrigada, senhora reitora, professora Isabel Capelogil, pela sua presença e pelas suas palavras que tanto nos honram. Infelizmente, o presidente da Câmara de Cascais, Dr. Manuel Carreiras, perdão, Dr. Carlos Carreiras, não pode participar nesta sessão de abertura, já que está na inauguração, ou era a estar na inauguração, da tomada de posse do presidente da Câmara de Lisboa. Queria apenas acrescentar que, após tantos meses de incerteza, é um prazer para mim termos conseguido reunir tantos de nós neste local tão bonito do Estoril, que se tornou o lar deste Fórum. E queria também aproveitar esta ocasião para saudar todos aqueles que estão connosco em ligação online, virtualmente, o ambiente de uma liberdade ordeira que celebramos nestas reuniões. É algo que toca quem nos visita e reflete-se no sucesso deste evento e da sua evolução, aquela que se tornou já uma grande instituição dos Amigos da Liberdade. É para mim um enorme privilégio poder fazer parte deste Fórum tão enriquecedor. por favor, notem que o programa da conferência está disponível em papel, ali na recepção, mas também online, no sítio internet da conferência. Agradeço-vos a todos por participarem. Vamos agora fazer uma breve pausa e retomaremos os trabalhos às 4h15 para a próxima sessão. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.